Chegar pra mim, me abraçar, brincar, dar risada, trocar ideia o dia todo e chegar de noite e me fuder? Seja homem, irmão. E aí? E agora? Não, não vai ter nada. Mas eu tô falando pra... Não, eu tô chamando você pra falar isso na sua cara. Seja homem. Demorou. Seja homem. Você não tá tendo atitude de homem. Você não é um cara verdadeiro, parceiro. É que eu faço o quê, então? Você é um cara... Você é uma cobra, parceiro. Você é uma cobra. Sou uma narja. Não é, mas é real. Você é uma cobra. Você é uma pessoa que não dá pra se confiar.